Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Quarto domingo da quaresma, irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui hoje para fortalecer a nossa fé em Cristo, celebrando então a nossa vida em casais e em família e em comunidade. Somos todos convidados a refletir sobre a qualidade de nossos relacionamentos de casais e familiares, encontro de casais com Cristo, ECC. Acolhemos nossos celebrantes, diáconos, ministras, coroinhas, leitores e cantores, cantando o canto. A CIDADE NO BRASIL Por isso rezamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Gessé fez vir seus sete filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse, O Senhor não escolheu a nenhum deles e acrescentou, Então, estão aqui todos os teus filhos. Gessé respondeu, resta ainda o mais novo que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Gessé, Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Gessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse, Levanta-te, Únge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavras do Senhor. Irmãos, Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto, é luz. É por isso que se diz, Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, E sobre ti, Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Jesus soube que eu tinha me escusado. Encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no filho do homem? Respondeu ele, Quem é, Senhor, para que eu não creia nele? Jesus disse, Tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou-lhe, eu creio, Senhor. Quando todos à mesa estavam, Estavam os sete filhos, isto é, Estava o número perfeito, da perfeição. Ali, estava a conclusão que poderia, A vista de humanos, estar completa. Não estava, digamos assim, Além das aparências, Mas as aparências, Davam, uma certa segurança. No entanto, Samuel disse, São só estes? Será que não tem alguém, A mais? E esse alguém a mais, Quem é? Será que não é aquele, Que está esquecido? Aquele que ficou, A cuidar do rebanho, E que muitas vezes, Não lembrado foi? E aliás, Naquele momento, E no momento oportuno, E de grande, E de grande esplendor, E de festa, Queria apresentar o melhor, Aparentemente. Quando se sai, Para comprar algo, Se quer o melhor, Aparência. Quando se vai, Quando se vai, Ver algo, Ou, Um discurso, Ou, Alguém que fala bonito, Oh, Aquele sujeito, Fala bonito, Será que este, Falar bonito, Estas palavras, São, Convenientes, Ou, É a vivência, Daquele que fala, Daquele que, Realmente, Tem convicção, Ou, Apenas, São, Sons, Solto ao vento, Para que outros, O possam fazer, E ele mesmo, Não tem condições, De fazer, Aqui nós temos que, Pesar, Ter esta, Ter esta visão, Davi, Talvez nem, Almejasse isto, Nem queria, E nem pretendia também, Mas, Quando se escolhe, Uma missão, Se faz dela, A autenticidade, A altura, De que ela lhe é, Confiável, Esta é, A verdade, Que nós devemos, Buscar sempre, Esta é, Uma veracidade, Que nós devemos, Também, Por ser a missão, Dar, A ela, O verdadeiro sentido, Ser verdadeiros, Representantes, Do povo, E não seu, Que o Senhor Jesus, Ajuda a cada casal, Transmitir a seus filhos, Os valores, Da fidelidade, Da unidade, Do amor, E o respeito, Pedimos, Senhor, Escutai, A nossa prece, Senhor, Que os casais, Vivam a fraternidade, A solidariedade, A amizade, Em seus lares, Senhor, Escutai, A nossa prece, Pedimos, Ao Senhor, Que ajude, Aos casais, De nossa comunidade, A dizer, Sim a Jesus, Assim como, Maria, Disse sim, A Deus, Pedimos, Senhor, Escutai, A nossa prece, Deus Pai, Criador, De todas as coisas, De força, E sabedoria, Perseverança, Aos casais, Que, Do ECC, Que estão, Elaborando, O quinto, Encontro, De casais, Com Cristo. Estas notas, Estas notas, São casais, !? Três notas, Coisais, É sinal, A CIDADE NO BRASIL